McLaren vem com o intuito de atacar a Red Bull, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, se tiver saindo um barulhinho de fundo aí, tá tendo festa pré-carnaval já aqui perto de casa, então talvez vaze um pouquinho do áudio aí pra vocês. Mas vamos falar de McLaren, isso porque a equipe está numa posição muito boa e é tida como a principal rival ou, em tese, a equipe que deve ter mais chances de bater de frente com a Red Bull neste início de 2024. Vai conseguir? Não vai conseguir? Obviamente, só o tempo dirá, nos testes de pré-temporada começaremos a ter essa resposta. Só que o interessante é como a própria McLaren está abordando isso, e aí onde entra o que o André Stella tem falado, tem dado como dica, e qual a posição da própria McLaren sobre o assunto. Para iniciar a conversa, Stella disse que conseguiram manter o progresso de desenvolvimento que fizeram da Áustria em diante. Tiveram um avanço notável em várias áreas, como aerodinâmica, chassi, interação do carro com os pneus, e as primeiras atualizações para 2024 já serão colocadas no início da temporada, tudo com o objetivo de pressionar a Red Bull desde o início. Só que, claro, mantendo aquele pezinho no freio, o Stella fala, só na pista a gente vai poder ver se as melhorias que fizemos foram suficientes ou não, a gente não pode estimar o que os outros estão fazendo. E esse é um fato, as equipes não sabem o tanto que as demais conseguiram avançar. Às vezes uma equipe avança seis décimos, mas a rival avançou sete, às vezes avançou meio segundo e a rival dois décimos. Então, tudo pode acontecer nesse período, ninguém sabe necessariamente o tanto que os outros melhoraram. A única coisa que tem são as simulações comparadas, inclusive, com o ano passado. E conforme se tem em dois outros vídeos recentes, um, se eu não me engano, sobre a Red Bull e outro sobre a Mercedes, as simulações são muito confiáveis. Não é porque a Mercedes teve um problema ali com o Side Pod Zero, que na verdade talvez nem seja o Side Pod Zero em si o grande problema, mas não é porque, naquele caso específico, o simulador não bateu com os dados da pista, que sempre há esse problema. Pelo contrário, os simuladores estão cada vez mais próximos e estão sendo cada vez mais importantes no desenvolvimento dos carros. E a McLaren, pelo visto, tem dado passos largos, de acordo com o Stella, em várias frentes, o que é muito bom. A gente pode esperar, então, uma McLaren já chegando forte no início da temporada. Outro detalhe importante é que a McLaren já está trabalhando no seu próprio túnel de vento desde setembro. O novo simulador também já está funcionando. E o ex-Red Bull, o Rob Marshall, já chegou. O ex-Ferrari, David Sanchez, também já chegou. Então, tudo está sendo ajustado. E você tem também outros nomes fortes participando das divisões da McLaren, como o Peter Padromo, o Peter, eu não vou saber dizer aqui o nome exatamente, que fica na aerodinâmica, e o New Holden, que fica como um vice em todas as áreas. Então, você tem uma McLaren que está tendo pequenas divisões, pequenos departamentos dentro da sua estrutura maior, para gerenciar melhor as coisas. E isso é até feito pela própria Red Bull. E para o André Stella, o segredo do RB19 não está somente na arquitetura, mas no detalhe. Então, você não precisa recriar um carro da Red Bull para ser rápido. Só que, através da soma de muitos detalhes, você consegue otimizar o campo de fluxo, otimizando também, no geral, o desenvolvimento desse carro. Então, a McLaren está trabalhando com um escopo de desenvolvimento, de organização, muito mais focado em melhorar os detalhes e os vários aspectos do carro, do que simplesmente sair copiando a esmo. É claro que aquela, entre aspas, cópia da Red Bull deu muito certo. A McLaren não somente conseguiu dar um salto grande de performance, como também desenvolveu muito bem, ela compreendeu, e já citei também inúmeras vezes aqui no canal, o exemplo com a Aston Martin, que copiou também a Red Bull, só que não soube desenvolver, não compreendeu como funciona o conceito. Então, a Aston Martin foi caindo e a McLaren deu um salto gigantesco de performance. Quando a McLaren vem a público citar que, sim, vão pressionar a Red Bull e que as primeiras atualizações já mostram um ganho considerável e serão colocadas logo no início da temporada, lembrando que esse início da temporada não está explícito se é já no Bahrein ou na segunda prova, terceira prova, quando a McLaren faz isso, obviamente, já traz um certo ânimo para o público, de eles terminaram em alta 2023 e vão continuar em alta em 2024. Só que o André Estela fala uma coisa muito importante, não sabem o tanto que a Red Bull andou para frente e, com certeza, evoluíram seu carro. Inclusive, a própria Red Bull, nós já citamos aqui também, já está com um discurso de melhoramos muito, de conseguimos muito mais desempenho. Se uma equipe quiser passar a gente na pista, vai ter que ganhar um segundo nessas férias e ganhar um segundo nas férias é extremamente difícil. A Aston Martin fez isso, só que a janela de melhoria vai ficando cada vez menor conforme vai passando o regulamento, porque você já está evoluindo aquele conceito, você já está chegando mais próximo do teto daquilo que ele pode entregar. Então, a Red Bull não vai melhorar um segundo, porque a Red Bull não tem como mais melhorar um segundo. Ela pode melhorar meio segundo nessa temporada, meio segundo na outra, mas de uma vez um segundo não vai rolar. E para alguma outra equipe conseguir isso, tem mais chances do que a Red Bull, só que ainda assim vai ser muito difícil. A McLaren é a que está mais próxima dessa realidade e está fazendo uma, entre aspas, declaração de guerra à Red Bull. A minha torcida, especificamente, é justamente para que a McLaren chegue na Red Bull, para que a McLaren consiga reduzir esse gap e brigar por vitórias, já que, como também estamos citados várias vezes, Ferrari vai estar com o conceito híbrido, a Mercedes vai estar começando do zero, a Aston Martin a gente não sabe se entenderam como funciona o carro, então fica difícil a gente apostar em outra equipe sem ser a McLaren. Eu espero de verdade que eles consigam brigar com a Red Bull, mesmo sabendo que vai ser muito difícil alguém chegar nos taurinos agora. E fazendo um parênteses aqui, eu quero até falar que se você é fã da McLaren, da Red Bull, Mercedes Ferrari, temos uma nova parceria com a Paddock BR, camisetas masculinas, femininas, 100% algodão, excelente qualidade, vários modelos, lindas, e o mais legal, todas têm um pedacinho de história, não são apenas estampas aleatórias, elas contam alguma história, elas têm a ver com algum momento importante da carreira daquele piloto, ou daquela equipe, ou até mesmo de alguma pista, de algum grande prêmio. Então você pode adquirir esses produtos no link que está aí na descrição e também no primeiro comentário fixado, que você vai ter desconto com o cupom RESSACF1 e frete grátis. Então não perca essa oportunidade, porque você pode adquirir camisetas da McLaren, do Senna, por exemplo, do Lando Norris, ou então da Red Bull, do Verstappen, do Hamilton, Mercedes, Leclerc, Ferrari, enfim, você pode adquirir camisetas de pilotos do passado, do presente, equipes, camisetas variadas também, como a da bandeira amarela, que eu achei genial, tem muita coisa legal para você adquirir através da Paddock BR. E também te convido a entrar na Amazon, que tem os nossos links aí na descrição para livros, miniaturas, você pode estar comprando lá, tem um link geral da Amazon também para você comprar produtos aleatórios, eu agradeço se você puder entrar lá. E tem também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards para você que quer comprar jogos por um preço mais acessível. Então voltando ao assunto aqui, o André Stella está tomando uma postura que a McLaren não tomava há muitos anos. que é a de se colocar como uma possível vencedora de corridas e uma equipe que vai tentar bater de frente com a principal equipe do momento. A McLaren não faz isso desde 2013 e 2012, porque em 2014 até ameaçou e não conseguiu e de 2015 em diante, você sabe muito bem, depois que teve a parceria com a Honda, as coisas simplesmente não vingaram. Eu estou animado, espero que isso realmente aconteça, espero que a McLaren venha para brigar, vai ser muito legal para o campeonato, para os fãs, para quem gosta de disputa. E agora é esperar para ver a pré-temporada. Diz aí a sua opinião, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Boa!